Boa tarde, capitão. É um prazer enorme estar aqui nos representando as prefeitas. Foi emocionado? Claro, a gente agradece o convite, é vindo do Acre. E o Acre, quando soube que eu vinha, se manifestou muito favorável. Tivemos no primeiro curso 62,74 votos. E com certeza no segundo curso trouxemos um abraço grande também do nosso governador eleito, que já declarou apoio também, lá de São Cameli, nossos senadores e a maioria dos deputados federais e estaduais. E a gente quer dizer que a gente espera realmente, primeiro em Deus, e depois o senhor que a gente consiga fazer a diferença, trazendo de volta os valores familiares, né? E a segurança que o Acre tanto precisa uma vez, sendo um estado tão pequenininho, hoje é a capital mais violenta do país. Se o parlamento me der duas mudanças no código penal, a gente resolve a segurança do Brasil. Perfeito, vamos torcer para isso. É a esperança do povo do Acre e de todas as mulheres do Brasil. Obrigado, professor. Foi prefeito, presidente da Sessão, e agora foi o deputado mais votado federal, vai estar contigo na Câmara, no Rio Grande do Norte. Eu trago aqui uma causa muito identificada, porque eu acho que não há um parlamentar, não há um cidadão hoje no país com o que estou vivendo. Há 60 dias atrás perdi um filho para a violência, aqui está, nós estamos com o senhor aos 16 anos de idade, e todo o Rio Grande do Norte colocou em mim a esperança de que possamos mudar exatamente isso que o senhor falava, a legislação penal brasileira, para que a gente rediscuta a questão da maioridade penal, fundamentalmente para impormos segurança no nosso país, que o Brasil clama. Então, meus parabéns, muito obrigado. Vamos estar juntos. Tenho 20 anos de gestão na minha cidade, eu fui prefeito por cinco vezes, presidente da Federação do CIPUR4, e vice-presidente da CNM, agradeço aqui aos amigos da nossa confederação, de que vamos somar juntos para melhorar esse país e mudar essa história. Muito obrigado e parabéns. O que me permitam, né, como pai, a gente está preparado para tudo nessa vida, mesmo para passar uma situação como a gente. Difícil, difícil, foi chocante assim hoje. Enquanto eu estava baixado do hospital, o meu pensamento era parecido, eu não queria que a minha filha fosse órgão. Então, a gente não tem sentimento de vingança. Mas nós temos que, nós, vocês que têm amigos no parlamento, nós temos que lutar pela prevenção. E a prevenção é tirar esse pessoal do convívio da ansiedade. Se a cadeia não é um bom local, nós sabemos que lá não é, é só não fazer besteira aqui fora que não vai para lá. Direitos humanos é para gente como a gente, não é para esse tipo de gente. A facada o cara deu em mim. É muito comum a gente ver, ele foi num brigo, o cara deu a facada e rodou a facada. Então ele foi com a intenção de matar, realmente. Então esse tipo de gente, no que depender de mim, vou fazer foto junto ao parlamento, tentativa de homicídio e homicídio não tem muita diferença não. De cérebros médicos de fora e lá também de São Paulo, que eu estou vivo por milagre. Aquele que quer fazer uma maldade, ele vai ter que pensar muito, porque se for pego, ele não vai sair de lá tão cedo. Esse é o nosso pensamento, repito, não por vingança, mas por prevenção. Eu peço a Deus que dê força ao Senhor como Pai a suportar esse momento que parece que é uma dor que não tem fim. Eu tenho cinco filhos, e juntamente com todos vocês que têm filhos aqui, pedimos a Deus que não passemos por essa oportunidade, e pedimos a Deus agora que o conforte juntamente com a tua família. E agora, antes de passar para o Marcelo, eu queria fazer uma agradecção especial ao Onix, que fez esse trabalho ao presidente, que clamou junto ao Marcelo, junto ao Beca. Em três dias, nós mobilitamos 5.570 prefeitos, e recebemos no domingo 3.639. Então, um carinho pelo deputado Onix, é uma dispariça aí, porque a gente tem muitos anos, e esperamos que o Marcelo agora vai falar em nome de todos os prefeitos aí do Brasil. Presidente, o senhor está unindo o Brasil, unindo prefeitos de norte a sul, de leste a oeste. Aqui tem prefeitos do Acre, tem prefeitos do Nordeste, prefeito do Amazonas e do Rio Grande do Sul. Aqui tem prefeitos do Brasil inteiro. Mas eu queria que quando o senhor olhasse aos 17 que estão aqui, soubesse que tem mais 3, 4 mil prefeitos lá, esperando a sua eleição no domingo, porque querem dar um grito de liberdade por esse país. E sabe que está indo nas suas mãos a liderança para que esse país mude. Eu tenho uma ligação com o Nix Lorenzoni de 30 anos. Nós ganhamos e perdemos as eleições. Nós nunca nos perdemos numa eleição. E agora, quando nós estamos às margens de ganhar uma eleição presidencial, com esse líder que é o senhor, eu gostaria de dizer que nós não temos soberba, porque a soberba pertence aos derrotados. Nós viemos todos aqui, os prefeitos que aqui estão, às nossas expensas. Aqui não tem um dinheiro público, um centavo sequer. Viemos aqui para lhe dizer que depositamos no senhor um homem que saberá fazer este projeto de nação e não para lhe pedir nada, mas para lhe estender a mão e para dizer que os prefeitos do Brasil confiam no senhor, confiam na sua gestão e confiam na união desse país. Porque como o senhor diz, e como nós terminamos aqui, o Brasil está acima de tudo, Deus está acima de todos. Aqui é preciso registrar o trabalho de cada um que em quatro dias mobilizou milhares, mobilizamos milhares de prefeitos e prefeitas no Brasil. Um trabalho que começou com o Nix, nos pedindo isso. Passa pelo Abelardo Lupion, que vem com a estrutura toda para que a gente pudesse, inclusive, conversar. Este homem que está aqui com toda a humildade do mundo, chamado Juarez de Lima, quatro vezes prefeito de Barracão na divisa com a Argentina, ele está praticamente sem dormir há quatro dias para que a gente pudesse dizer, em nome dos prefeitos e talvez até dos vereadores do Brasil que aqui estão, que o senhor hoje não é um homem só, o senhor hoje une um Brasil. E os prefeitos do país estão aqui para lhe dizer presente. Porque acima de tudo, nós estamos aqui para o Brasil, e Deus está aqui para o Vitor. Vamos para o novo.